Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal O canal está crescendo devagarinho gente, chegamos aí a 1300 inscritos Muito obrigado a vocês que estão divulgando e compartilhando o meu canal Aqui gente é o meu ambiente, aqui é o meu ambiente de trabalho aqui gente Com receitas e outras coisas que estão aparecendo, tá bom? Tem a minha horta, tem outras coisinhas que eu vou pôr no canal Novidades, passeios que eu faço, tudo está nesse canal Gente, coisas para nos descontrair gente E aqui, eu fiz aqui gente, eu estou aqui preparando a lenha gente Para o almoço de amanhã, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, ok? Aqui gente, a minha horta eu estou preparando, vou renovar ela bonitinha Ela era em pneu, vou fazer uns pneus que tem alguém procurando Como é que se faz em pneu gente, muito bom, ok, legal, legal Então gente, vamos lá para o vídeo do fogãozinho que eu fiz Um fogão legal, um fogão todo de ferro Olá meus amigos e minhas amigas Vamos começar agora gente Aqui a construção de um fogareiro, um forninho gente Todo em ferro e em lata Para começar a ser represado de luva De máscara, de lixadeira, máquina de solda Uma roda de veículo, de carro, automóvel E aqui gente, uma chapa de ferro aqui Essa chapa aqui, ela tem o que? Tem 7 milímetros Um meio centímetro e duas linhas gente Aqui eu vou tentar fazer para você Um forninho legal Lembre-se, use luva E vou usar também esses ferrinhos aqui Para fazer os pés Vou colocar aqui minhas luvas E vamos começar aqui o nosso trabalho Primeiramente eu vou serrar Esse ferro aqui é um meio Esse dois ferros aqui é um meio Para quê? Para fazer os quatro pezinhos Ok? Então vamos fazer aqui legalzinho Vamos lá Eu vou serrar aqui, tá bom? Olha só aqui ó Cortei aqui os dois ferros no meio Para fazer os dois pezinhos Agora eu vou cortar aqui gente Vou cortar aqui Esse arozinho Para fazer a boca Para o fogo sair, tá bom? E depois vou fazer aqui A janelinha Vou riscar aqui para nós ver Aqui vou mostrar para vocês Como é que faz Olha só Então aqui eu vou cortar aqui ó Vou cortar todinha aqui Tirar isso aqui Ok? E depois Eu vou abrir uma janelinha aqui ó Abrir aqui a janelinha Para poder pôr a lenha Essa é essa aqui ó A janelinha aqui ó Esse aqui é o fulgão Olha só A janelinha cortada É só fazer isso aqui ó Tirar aqui ó Legalzinho Agora Tem que lixar isso aqui ó Bem lixadinho Para não ficar Para não ficar Nenhuma rebarbinha aqui Tá bom? Fica legal isso aqui ó Aqui a boqueira Agora tem que lixar né Lixar E aqui também Olha só aqui ó Ela está bem lixadinha aqui ó Lixei Tudo bonitinho Aqui também ó Olha só Olha só aí ó Lixei tudo bonitinho aqui Cortei Lixei Tudo lixadinho Para se alguém pegar aqui ó Não Ó Não se cortar Aqui do mesmo jeito ó Bem lixadinha Legal Agora é só soldar Olha só Eu soldei os quatro pés Tudo reguladinho No pluma Ok Fiz de pé aqui Olha só Agora eu coloquei ali em cima E os pezinhos aqui ó E agora eu regulei aqui ó Risquei todinha aqui ó Legal Já está feito tudo a boca Está lixadinha aqui ó Bonitinho Estes cantinhos aqui ó Depois lixa ó Bonitinho Olha só que facilidade Aqui gente Isso aqui é facinho Aqui gente Tem um ferro velho Que ele vende Tem muitas toneladas Eles cortam De siderúrgica Certo? Aqui tem muito ferro Siderúrgica E eles vendem esses ferro aqui ó Então fica facinho demais Aqui ó Entendeu? Agora é só soldar aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, forninho está pronto, lixei aqui gente, bonitinho aqui, lixei todo para ninguém se cortar, olha só aqui, lixei todo aqui, agora é só para o fogo, olha só meus amigos, o forninho em ação aqui, vamos ver o negócio aqui, aqui olha só, nós já colocamos aqui umas batatas para ferver, olha que legal, batata para ferver, aqui em outro local nós temos aqui a panela de pressão aqui, no carvão, olha só aqui ó, ela está ficando quase prontinha aqui ó, maravilha, ó, a batata aqui ó, Pois então pessoal, termina por aqui a minha jornada desse ano, daqui uns dias, daqui uns meses eu venho aqui de novo, aí eu vou fazer o churrasco, vou fazer a galinhada, vou fazer o pato, ok gente, e aqui, ficamos aqui o nosso forte abraço a vocês que tem nos acompanhado aqui, esse longo dia, esses anos aí que vocês estão com a gente, muito obrigado, um forte abraço, e aqui gente, vai um abraço da dona Corina para vocês também, vai falar mãe. Um forte abraço para vocês todos. Pois é gente, aqui fica o forno aqui da dona Corina para ela se devestir, ok? Para vocês aí ó, aqui as plantinhas aqui ó, ela já colocou plantinha aqui, aqui ó, aqui eu não fiz churrasco né, porque nem limpei ainda, está um pouco sujo, está com, tem que ser 32 horas, ou 72 horas para poder tocar fogo, não deu tempo, mas ficamos aqui, aqui, olha só que legal, ali gente, nem coloquei as telhas direito ali ó, faltam as telhas, ali o meu irmão que vai pôr depois, aqui gente, faltam as tampinhas aqui, e é isso aqui gente, ficamos por aqui, um forte abraço, é isso aí meus amigos, fui, rumo a São Paulo, tchau tchau, marabá, marabá daqui uns dias, tô aqui não, fui, tchau tchau.